Hora de mostrar as novidades que chegaram fresquinhas aqui na Uber. Muita coisa linda, não é? Muita coisa bonita. Vamos começar. Olha que graça esse casaco. Eu amo esse tipo de casaqueto. É uma malinha. E aqui é um patchwork de malha mesmo. E atrás ele é preto, olha Carmen. E a calça tem o mesmo patchwork. Olha que calça linda. Aqui tem uma base por baixo. Nem precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. E aqui vou botar uma blusa bem colorida que fica bem bonita. Esse aqui é tipo um abriguinho. Olha que amor. Olha que calça linda também. Olha a calça que maravilhosa. Essa calça está maravilhosa mesmo. Linda, né? Que calça linda. E aqui, olha, tu pode fazer com esse bem molestom. Olha a interesseira perguntando. Tem que ir do 46 ao 54. Olha que calça maravilhosa. Linda, né? Linda, olha atrás. E aqui, Karen, outra combinação também que olha que amor. E também tudo roupa bem assim pro dia a dia que tu pode usar com tênis e pode... Olha a calça que divina. Elas estão arrasando nas calças. Linda. E esse aqui, olha, é tipo uma camisinha. É, mas ela parece uma jaqueta, né? Linda. Eu gosto muito desse tipo de blusa porque ele fica bem pra quem tem... Favorece. Favorece bastante e fica bem na altura do quadril. Isso aqui fica bem bacana, sabe? Tá lindo. Ela sabe em tudo. Então, e aqui, pra completar, a gente pegou esse casaco aqui, ó, que dá em cima de qualquer uma daquelas roupas. Vou provar, vou provar. A interesseira provando. A interesseira provando. Depois tem outra aqui pra te provar. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Caso com a roupa tá maravilhosa, né? Quem tem uma cintura, olha aqui. Olha que lindo. Aí eu quero provar esse aí. E esse aqui também, prova pra te ver. Que lindo. Esse aí é tipo uma capa. Ai, que lindo. Adoro uma coisa... Tudo malha, gente. Gostoso. Eu acho tão chique um xadrez. Eu acho que não tem noção. Tem gente que acha que é muito clássico, mas eu acho muito lindo, sabe? Tudo depende da forma que tu vai usar. Eu também acho. Olha aqui, gente. Se não é luxo isso aqui. Olha o bolso. Não, olha aqui. Esse aí é um tamanho único. Maravilhoso. Isso aí vai com tudo. Eu acho uma maravilha, sabe? E aqui, começamos os vestidinhos. E assim, sharp linda. Pois é. Olha o vestido, que graça. Ele é malha também. Ele só tem esse detalhe aqui atrás, é liso. Só tem esse tipo, esse drapeadinho. Não, ele tá lindo mesmo. Tem uma simetria, ó, que fica bem legal. É um vestido usável que vai a qualquer lugar, né? Exatamente. E essa manta... Olha que manta linda. Eu amei. Ela é, na realidade, ó, gente. Ela parece uma luzinha, não é? Isso aqui, Carmen... E ela é dos dois lados, ó. Isso aqui dá pra gente levar e já o marido usar, pra gente usar. Todo mundo usa, tu já viu? Aí eu não emprestaria pro marido. É, eu também acho. Só a minha. Olha aqui. Olha que linda. Linda. Maravilhosa, né? E aqui o Fashion Fashion, né? Ai, eu amei essa saia. Gente, essa saia, ela vai a um casamento e ela vai no dia a dia, sim. Olha aqui. Com o moletom, como as gurias sugeriram, com uma jaqueta jeans, com uma camiseta. Isso aqui fica lindo. muito no dia a dia. Muito. Porque tu põe uma meia fio 80, um abotinado, uma coisa linda. Fica lindo. Fica lindo isso aqui. Pode usar. E as gurias ensinam a como fazer esse equilíbrio pra deixar bem bacana. E aqui, pra quem tá precisando de um vestido bonito pra uma festa. Olha que lindo. Olha que bonito. Ele é todo recortado aqui a laser, ó. A manga aqui também. Dá um vazado. Olha que lindo. Muito lindo. E esse aqui é tamanho 52, mas a gente vai receber 48,50 também. Mas aquelas que gostam de uma peça bem oversized, pode marcar com uma faixa colorida. Imagina uma faixa rosa-pink aí. Ah, fica lindo. Não fica lindo? Ontem eu assistia no Match. Não sei se vocês viram. Tava lindo. Não! Eu vou gritar com esse aqui. Esse vestido é bonito. Olha que lindo. Que é isso aqui? Esse vestido eu acho o máximo pra botar com qualquer sapato. Maravilhoso. Até o sapato colorido, pink. Olha que lindo. Um turquesa. Ele diz tudo. Tu não precisa botar mais nada com ele. Pra encerrar é com esse de veludinho básico. Pra provocar, quer dizer. A Uber fica na 24 de outubro. Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora, como vocês viram, tem muita novidade sempre chegando. E aqui as gurias dão uma consultoria, o que é muito bacana. Porque a gente aprende como usar as peças e como tirar um proveito melhor delas. Então a gente quer todo mundo aqui. E aí E aí E aí